A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu penhora de veículo não localizado desde que a sua existência esteja comprovada. Uma sociedade de securitização de créditos buscava penhora de veículos em ação de execução de títulos extrajudiciais. A empresa foi autorizada a consultar a existência de veículos no sistema Renavan para possível restrição de transferência e efetivação de penhora. Com a ressalva de que os automóveis deveriam estar na posse dos executados. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão de primeira instância por concluir que a localização física do veículo seria indispensável para formalizar a penhora. No STJ, o recurso especial da companhia securitizadora de créditos foi provido pela terceira turma. A relatora ministra Nancy Andrigue afirmou que o Código de Processo Civil prevê a realização da penhora mesmo sem a localização dos bens, sendo suficiente a apresentação de certidão de matrícula de imóvel ou de certidão atestando a existência do veículo. O Código de Processo Civil prevê a decisão de primeira instância por concluir que o Código de Processo Civil prevê a realização da penhora. O Código de Processo Civil prevê a decisão de primeira instância por concluir que o Código de Processo Civil prevê a realização da penhora.